Fala meus lindos, como que vocês estão? Eu sou o Hades e estamos aqui para mais um vídeo e hoje nós iremos falar dela, a Polemix, a sempre aí falada no mundo dos videojogos, a tal da lacration no mundo dos games. Pois é, se você está presente na era digital recente, sempre que lança um jogo é de duas a uma, ou a cara vai reclamar que o jogo parece uma DLC, porque ele se parece com o jogo anterior, ou que o jogo lacrou de alguma forma, e geralmente qual é a lacração? Um personagem de uma cor, a sexualidade de um outro personagem, algo do tipo, isso já é motivo suficiente, mulher no jogo é o suficiente para você ter a etiqueta de lacração. E bem, o GTA 6 está sofrendo disso, a gente vai comentar um pouquinho sobre isso, e também a gente vai falar sobre o trailer do GTA, que eu recebi muita gente e vi muita gente falando, que o trailer do GTA, para não acreditar nele e que tudo CGI é fake, etc, a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui, da Rockstar. Então, deixa o seu like, se inscreve no canal e vamos aí. Bem, é, esse tipo de assunto é meio chato de falar, eu fico meio que preguiça, porque é sempre um assunto meio complexo, né, que a galera é artilta e tal, muita gente não sabe escutar opiniões diferentes, mas por aí vai. Mas, mais uma vez, né, o GTA 6 saiu, e tem uma parte, umas pessoas falando que o jogo é lacrador. É, dessa vez, por enquanto ainda, né, porque o jogo não saia, é um trailer, não é um número muito expressivo, é uma pessoa ou outra ali que fala, a galera dá uma zoada, inclusive, tá, mas já tem um foco pequeno nisso daí. E isso pelo fato da quantidade alta de personagens pretos no trailer. Se você for ver na parte da praia, tem monte, né, e a galera já falou que por si só é lacração. Eu vi um corte lá do cara falando que é a África, o negócio, né. Só que se você pesquisar em menos de um minuto no Google Miami Praia, você vai encontrar as pessoas de Miami na praia, você vai ver que realmente, tipo, parece muito Brasil, é muito diversificado. Miami é, eu acho que tem uma porcentagem de que o maior número de pessoas em Miami são hispânicos, então é uma porcentagem bem alta, é, diferente de muitas partes dos Estados Unidos, né. Então, assim, tá curado nesse quesito, tá curado, realmente tem muitas pessoas pretas no Miami no geral. E mesmo assim, não tem problema se não tivesse, qual o problema, né. E se fosse todo mundo branquelo lá, e, por exemplo, vamos supor, Miami tem 50% de pessoas hispânicas, só que eles decidem colocar todo mundo branco ali. Ninguém ia estar reclamando, a verdade é essa, né. Mas, é, eu me impressionei, porque quando eu vi o trailer do GTA, eu falei, cara, eu acho que ninguém vai reclamar nada de lacração. Eu vou ver pessoas reclamando do outro lado, né, que é o lado oposto da lacração, que ia falar de objetificação. Porque você tem muitas mulheres lá aparecendo, né, você tem os clubes lá, das moças revelando, né. Eu falei, pô, a galera vai, é, o outro lado ali que vai chiar, né, mais disso. E, basicamente, eu não vi, pra não falar que eu não vi, eu vi um ou outro. Mas eu vi muito mais gente reclamar de lacração por causa da cor dos personagens no jogo. Isso é tosco, né, isso é bem tosco. Sabe o que eu acho que é o problema disso? É porque, quando de fato você tem algo mais sério que, sei lá, vamos supor, vou pegar o exemplo de uma série. Resident Evil, a série do Resident Evil. Que a gente tinha, tipo, trocou a etnia total do Wesker. Um personagem que já é fixado na franquia, etc. Um ator muito bom, mas que não é o visual do Wesker, né. A gente queria algo mais fiel e tal. Isso é um negócio que a galera, é válido reclamar. É válido, porque foi um negócio forçado. Você pode implementar personagens de etnia, de formas diferentes, que sejam um personagem muito legal. Mas você não precisa pegar e desclassificar um personagem que, pô, a fanbase toda já conhece aquele personagem daquele jeito. Você vai criar um hate em cima disso. O problema é que a galera reclamando de, sei lá, ter uma mulher, uma protagonista mulher, ou ter uma mulher, às vezes, ali, que possa conseguir fazer uma coisa legal. Sei lá, a gente tem um personagem masculino que ali não consegue dar uma cambalhota, mas tem uma mulher que consegue dar uma cambalhota. Putz, ela é superior em um ponto que o cara ali já é motivo da galera reclamar. Mano, isso daí, pra mim, desgile... Putz, eu não sei falar a palavra, velho. Desligitima, acho que é isso, né? Quando acontecer algo mais sério e a galera querer reclamar mesmo. Porque o todo mundo vai falar, mano, vocês só reclamam de umas paradas nada a ver. E aí, ninguém vai levar mais a sério, porque a galera tá reclamando de coisas extremamente bestas. Tá? É basicamente isso que eu vejo dessa forma. É bobeira. Ambos os lados isso acontece, né? Mas eu tô vendo muito mais isso acontecer agora desse lado, né? Do lado da pessoa que fala que tudo é mimimi. Só que esse lado é o que mais tá fazendo mimimi ultimamente. Tanto que a proporção de que eu achei que eu veria mais pessoas reclamando das mulheres no GTA, eu não vi tanto, igual as pessoas reclamando da lacração. Embora não seja uma maioria muito grande de ambos os lados, tá? Porque o jogo ainda não saiu nem nada. Mas eu tenho certeza que vai ter muita reclamação quando o GTA sair. E porque a galera ou não tinha essa visão na época, ou ela está contaminada ultimamente com a galera que problematiza tudo. Porque, cara, se hoje lançasse um GTA San Andreas, por exemplo, que fala bastante sobre sistemas, né? É claro, GTA sempre de forma zoeira e tal, mas fala, comenta, você vê, né? Logo no início, o CJ ali, né? Com os policiais abordando o CJ. Cara, isso aqui hoje seria o suco da lacração, se a gente fosse ver a galera reclamar. Mas ninguém reclamou, né? E GTA sempre foi assim, é porque a galera não começou a ver, não via as coisas, né? E agora ela está começando a ver, ela está ficando bolada com o negócio. Eu imagino até hoje sair a ida do Resident Evil 2 se saísse hoje em dia. O Leon lá, a ida toda, fazendo as piruetas, e ela, meu Deus, olha como essa mulher empoderada aqui, deixando o nosso protagonista mais bobo, né? Nossa, Resident Evil 2 hoje ia ser o símbolo da lacração. Então, assim, a galera está vendo muito pelo em ovo. Coisa que não tem, tá? Não tem, a galera está exagerando. E aí, vira chacota, e é isso que vai começar a acontecer. Quando tiver algo sério, ninguém vai levar a sério. É igual o Usop no One Piece, né? Contando mentira que está vendo pirata, quando chegou os piratas, de fato, ninguém aconteceu. Então, é isso daí, tá? Mas, enfim, indo para o trailer de GTA 6. Eu recebi muitos comentários de pessoas falando Ai, não sei por que vocês estão hypados com esse negócio. Isso é só um CG, é só teaser, blá, blá, blá. Eu sei que muita gente, né, está indo no hype agora do GTA. Muita gente não jogou. Muita gente jogou GTA, mas ninguém nunca acompanhou a finca, tipo, estrela de GTA V, né? A Rockstar e tal. E por mais que a Rockstar erre bastante recentemente, com a Trilogy, que é uma porcaria, com ali o Red Dead Redemption 1 Remastered, nos títulos principais dela, ela ainda vem sempre apresentando um bom serviço, tá? E os teasers, assim como se foi GTA V, GTA VI, também é tudo in-game. A própria Rockstar chegou e comentou e falou Cara, tudo que está acontecendo ali é in-game. Tudo que acontece ali é in-game. E, ah, mas vai ter downgrade e tal. Cara, até hoje o histórico, pelo menos a gente for ver o 5, por exemplo, o 5, ele é mais bonito quando saiu, na minha opinião. Então, assim, não vai, pode ter, talvez, eu não vou colocar a mão no fogo também, 100% por ninguém. Eu falo isso aqui, né? Pode ter um downgrade, pode, mas, cara, aquilo que está ali, os NPCs, a variedade, a massividade, a NPCs, aquelas coisas diferentes, aquilo vai estar no jogo final. É muito difícil não estar no jogo final, porque elas sempre mostram as coisas que estão rodando em game. E isso vai rodar nos consoles. E, cara, o engraçado é ver isso, porque a gente vê o quão absurdo é o GTA. Porque muita gente está achando que é CG, que é ali, cutscene, é um negócio totalmente fora do que a gente vai ver na vida real, porque é absurdo demais, né? E chega na hora, o negócio revoluciona de uma forma que fala, mano, eu não acredito que isso aqui está na minha frente. E a Rockstar, ela é surreal nesse nível. É porque, cara, a gente está acostumado a ver coisas de empresas mais aleatórias ali, uma empresa chinesa que faz um negócio muito bonito, ou uma empresa que, pô, nunca fez nada muito absurdo e está fazendo agora um negócio muito absurdo. A gente cria esse desconfiômetro. E a gente tem vários exemplos na indústria disso. A própria Ubisoft, né, que enganou muito com os trailers. Eu entendo, realmente eu entendo. Só que a gente tem um padrão Rockstar ali de que há muito tempo atrás ela vem mostrando o que é para ser a realidade dos seus jogos. Então, eu acredito que tudo que está ali vai ser, se não, melhor. Porque ainda vai sair em 2025, galera. Então, pode ser até melhor ainda quando o jogo sair. Mas, tá? O trailer é tudo rodando dentro. Não é CGI. Tudo que está ali, cabelo, etc. Está rodando em game. Isso é absurdo. É fenomenal demais. Mas é basicamente isso aqui, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo, um beijo, um beijo. Lembrando, não se batem nos comentários aí. Discutam com responsabilidade. Por favor, tá? Não vale a pena ficar se matando para ser espalhaçado. E, beijo no popô. E tchau, tchau.